You Know How We Do Mas também o meu Que vai dançar sou eu Fico parado, vou-te levar pro céu A escola meu nome Quem te manda sou eu Sou cada uma errada I'm back Stronger than ever Gostas e eu gosto Mas fica só parado Fica parado Não fazes nada Vem lá e vem Dança comigo Segura agora Mas vai com calma Esse corpo não é teu Deixa comandar Não precisa complicar Levanta a mão, não me toca Parado sem dar nenhum toque Diz para o meu nome Quem te manda sou eu Sou pra dar mais I'm back I'm back